Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas, o boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Nessa quarta-feira, 4 mil pés de maconha de origem colombiana foram apreendidos no careiro castanho. Tudo isso daria para produzir cerca de 2 toneladas de droga. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa foi a maior apreensão do ano. A plantação já estava com aproximadamente 1,80m de altura em uma área de 3 mil hectares de terra no quilômetro 54 da BR-319. A operação iniciou na madrugada de quarta-feira. 20 policiais participaram da ação. Fizemos diversas buscas nos locais próximos, fizemos diversos sobrevoos e na madrugada de hoje conseguimos encontrar a localidade, que é de difícil acesso, foi muito difícil para chegar lá, tivemos que pegar a estrada, andar de rabeta e caminhar durante algumas horas para poder encontrar o local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os 4 mil pés de maconha eram de origem colombiana e dariam para produzir 2 toneladas de droga. Essa é considerada a maior apreensão do ano. Essa maconha, segundo as investigações da CAI, ela tem a procedência colombiana e não é uma maconha igual àquelas que a gente está acostumado a erradicar aqui no território nacional. Então, sim, foi uma vitória expressiva das forças de ordem. Nós calculamos, num cálculo bem por baixo, em torno de 2 toneladas de droga foram tiradas de circulação. Com a ação de ontem, 9 toneladas de drogas já foram apreendidas, número maior que o total dos últimos 6 anos. Na noite desta quarta-feira, foi lançado o projeto Amazonas Terra da Gente, do Grupo Em Tempo. O público e os leitores do Jornal Impresso vão poder acompanhar o material diferenciado sobre o nosso estado. O lançamento aconteceu na noite desta quarta-feira no Centro Cultural Povos da Amazônia. E para o projeto ficar pronto, uma logística foi montada meses antes. Nós tivemos uma logística muito grande para fazer as matérias, para viabilizar todas as propostas que foram entregues para os nossos clientes. E todo o grupo estava engajado em fazer isso dar certo. É um grande movimento que vai alcançar toda a sociedade do estado do Amazonas. Um movimento que vai permear aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos industriais, comerciais, enfim. Para quem acompanha todos os dias a TV em tempo, a rádio em tempo, o portal em tempo, os jornais impressos agora e Amazonas em tempo, irão ver um material especial todos os dias, durante quatro meses. O objetivo do projeto como um todo é resgatar e unir forças para tratar essas causas que estão por horas esquecidas. E é através dos parceiros que ideias como essa tem dado certo. Tudo aquilo que vem para valorizar o lugar onde a gente vive, para levantar estima do nosso povo, é uma ideia bem-vinda. Primeiro porque é uma ideia agradável, segundo porque vai evidenciar as coisas boas da nossa terra, da nossa gente. Aqui na sua TV em tempo, a primeira matéria foi ao ar ontem, no jornal em tempo. E essa foi a primeira de várias. A televisão, como é uma força prepulsora mesmo do grupo, a gente vai tentar levar em imagens, em sons, que é o nosso métier, digamos assim, um pouco do que o Amazonas tem de melhor, né? O projeto acontece no momento em que a autoestima do amazonense está em alta. E vai ser através de matérias especiais que o público vai poder se ver e contar um pouco da sua história. Adoro minha terra, eu acho que nós amazonenses temos um espírito revolucionário. Criação que o jornal impresso Amazonas em Tempo já vem fazendo há algum tempo. O público vai poder se ver, porque assim, se o Amazonas é terra da gente, a gente faz matéria para a terra da gente, né? Então, nós, na realidade, vamos retratar o que é bom do Estado para quem é também do Estado. E os telejornais da TV em Tempo passam a exibir uma série de reportagens sobre o que o Amazonas tem de melhor. Na primeira, o tradicional costume de dormir em rede. Tem muita gente que não abre mão de um balanço. Encontrar um espaço para ela tem seus segredos. Qual é o segredo para conseguir um bom espaço aqui? É vir mais cedo. Tem que chegar cedo. É chegar cedo. Se não... Se não, não tem lugar para botar a rede. Quase eu não acho botar a minha rede. É prática e indispensável para quem anda de barco. Daqui até lá, a gente vai, você é deitar, dormir e comer. E curtir o ventinho. O ventinho também, da viagem. No porto de Manaus, o colorido das redes se destaca. Mesmo de longe, quem chega traz sempre uma na bagagem. Para a gente já virou hábito e é confortável para a gente. Tranquilo. Dá para dormir? Dá para dormir. Dá para dormir legal. Dormir em rede é um costume herdado dos índios. Elas ganharam influência portuguesa e depois nordestina. Varandas e outros adornos são exemplos disso. As redes são tão populares na Amazônia que o mercado local não consegue dar conta de tantos pedidos. Por isso, muitas dessas redes coloridas são importadas da Paraíba e do Ceará. Na Paraíba, a 375 quilômetros de João Pessoa, o polo fabricante é São Bento. E no Ceará, a cidade que mais produz é Jaguaruana, distante 150 quilômetros de Fortaleza. Na pequena cidade, famílias inteiras trabalham na fabricação de redes. Uma faz é bordar, outra faz grade, é assim, empunha, outra desfia. As velhas aqui saem disso mesmo. O maior consumidor das redes nordestinas é o Amazonas. Essa loja em Manaus tem estoque para um ano inteiro. A maioria das pessoas deixam para comprar a rede em cima da hora, na hora de viajar. Então, como a loja aqui é bem próxima ao porto, as pessoas que já vêm, já estão de passagem, passam correndo, compram a rede e já vão direto para a embarcação. Elas custam de 20 até 300 reais, isso mesmo. E a rede também é artigo de decoração. São redes mais trabalhadas, todas artesanais, com varanda manual, redes de cores bem vibrantes. Nas varandas dos prédios, lá estão elas. Na casa da dona Lica, a rotina agitada de muito trabalho, hora ou outra, é interrompida pelos embalos na rede. Eu adoro lutar na rede para embalar e cantar. Eu gosto de conversar. É muito comum a gente sentar aqui na varanda para tomar café. E a rede é sempre a estrela da casa. Ela está sempre armada. É disputada? Ela é muito disputada. Dos mais velhos aos mais bebês. Entre um cerimonial e outro, um café regional e um embalo na rede de novo. E não para por aí. Nesse restaurante, as redes fazem sucesso entre os clientes. A gente acabou com a região, né? E uma rede sempre é bem-vinda, né? Coisa boa é uma redinha debaixo de uma árvore. Com certeza. E é desde pequeno que se aprende. Aqui mesmo nós já vimos que as redinhas são usadas em maternidades. Dentro das incubadoras. Terapia para bebês prematuros. E é a criançada que aproveita. Antônio descobriu que ela não serve só para dormir. É quase que uma aventura. Você gosta de rede? Gosto. Por quê? Porque está com muito vento e a gente gosta de embalar. Fica se embalando o tempo todo, até chegar em casa. Uhum. É? 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau. 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 E aí Obrigado.